Olá, vamos falar mais uma vez da Flick Sampa Afroétnica, que ocorre aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, entre os dias 15 e 17 de novembro, agora de sexta a domingo. E vamos falar hoje um pouco de literatura. Vamos falar com o Elton Farias Alves, que é o curador literário da Flick Sampa. Ele é jornalista, escritor, crítico literário, especialista em literatura do século XIX, tem uma análise aí destacada nos escritores afrodescendentes, Obrigado pela presença, Elton, foi um prazer recebê-lo aqui. Recentemente houve uma grande polêmica na feira de Frankfurt, em relação a que a delegação brasileira não tinha escritores afrodescendentes, também não tinha escritores indígenas, e aqui a Flick Sampa Afroétnica vai ter o lançamento de 25 livros de escritores afrodescendentes. Isso é uma demonstração de que realmente temos escritores afrodescendentes, esses escritores de qualidade? Fala um pouco sobre isso, Elton. Bom, a feira do livro de Frankfurt não é que não tinha escritores negros, mas tinha um, que foi o Paulo Lins, representando a feira, e tinha um indígena também, que eu não sei o nome dele. O detalhe é que essa invisibilidade que o negro tem, ela perpassa em toda a produção cultural do país, ela perpassa também na área profissional da indústria, do comércio. Não é uma coisa isolada isso. E agora se percebeu que, através da feira da Alemanha, de Frankfurt, a coisa é muito mais grave do que se imagina. Coincidentemente, nós estávamos produzindo a Flick Sampa e ela tinha um foco também dentro da literatura. E dentro da literatura nós começamos a destacar quem é que poderia estar conosco na literatura. E fomos perceber que, em termos de qualidade, nós temos escritores fantásticos, que além do Paulo Lins, você tem, sabe, o Ney Lopes, que hoje é um extraordinário pesquisador, escritor, não só na área de estudos afros, da diáspora africana, mas como romancista, como contista. Um dos maiores romancistas vivos hoje é o Joel Rufino dos Santos, você tem a Ana Maria Gonçalves, enfim, você tem tantos autores que a gente, foi a surpresa ter essa qualidade de autores, não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e outros estados. Aqui você tem o Oswaldo de Camargo, você tem poetas como Kutti, que além de acadêmico, é um camarada que tem uma expressão na poesia muito, muito importante dessa coisa da resistência. O L.C. Mog, o José Carlos de Meira na Bahia, o Ronald Augusto no Rio Grande do Sul. Então, é uma gama tão importante de autores e autores com muitas obras no mercado, são poucas obras. Obras de escritores importantes e, além de tudo, premiados. Premiados. Então, como se explica isso? Como se explica? Como foi o critério para você escolher esses escritores que vão fazer parte da festa? Se a gente usasse um monte de critério, talvez a gente teria que adotar todos. Eu falei de alguns aqui, mas tem muita gente que ficou fora disso, que são também grandes personalidades. Eu diria que o Domício Proença Filho, por exemplo, é da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, é um escritor renomado, que também não veio a Flick, porque ele vai estar em Paris nesse período, fazendo uma conferência. Mas o que a gente adotou nesse primeiro evento era ter um apanhado de autores que fossem muito consagrados na mídia, na imprensa, e ter aqueles autores que estão dentro de uma faixa de consagração e outros desconhecidos. Ou seja, pegamos autores também maduros e autores jovens, que estão começando agora com a sua primeira obra, não conhecem muito bem esse mundo de mercado. Então, a gente quis trazer um pouco de cada nesses conjuntos. Não são escritores que tratam da questão negra, são escritores que fazem literatura, independente de ter essa abordagem. Não. No geral, tratam da questão racial. Os seus livros tratam não só como poetas, mas também como romancista, como ficcionista, como ensaístas. Eles tratam da questão racial. Eu diria que 99% das obras que vão ser lançadas na Frink tratam da questão racial. É um perfil desses escritores. É um foco desses escritores. Agora, a Frink, o patrônio da Frink é o poeta Cruz de Souza. E nós trouxemos a direção da Catarina, que é o presidente da Academia Catarinense, que não é negro, mas que tem coisas, tem promovido a coleção de Cruz de Souza. E nós achamos também importante trazer outras vozes também, embora que falem sobre um autor negro, mas teve essa questão pontual, específica sobre Cruz de Souza, que é o caso do Pérez Kiprad, do presidente da Academia Catarinense, e o caso da Margarida Patriota, que é uma escritora do Distrito Federal de Brasília, que escreveu um romance sobre o Cruz de Souza. Então, a gente resolveu unir essa oportunidade também na Frink.